Então, obrigado a você. Depois desse nosso mundo de libertação... A gente vai seguir o show agora. Todo mundo mais leve. Já sabe o que fazer depois daqui, né? Se ligar de madrugada... Se liga de dia também, tudo bem. Se liga de madrugada... Confede que na hora do banco... Assim... Do quanto mesmo mais precisava... Na trave... A felicidade do banco é plena... A pedra do braço do banco... Que pena... Se até pra sonhar tem pra... A felicidade do branco é plena... A felicidade do preto... É quase... Se teve muita coisa acionada. Saque no prato! Tem uma hora seladaама... Do quanto mesmo determinada apoiada...? No我知道... Nas centos de potência de masimes! Amém. 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 Amém.